Olá, amigas, olá, amigos que acompanham a Rede Previdência. Vamos a mais um Radar Previdenciário. Hoje vamos falar sobre os principais reajustes previdenciários válidos a partir de 1º de janeiro de 2021. Esses reajustes nos valores referentes a alguns parâmetros previdenciários, como o valor do salário mínimo, o valor do teto da Previdência, o valor da cota do salário família, etc. Esses reajustes foram instituídos pela Portaria 477, de 12 de janeiro de 2021, expedida pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Essa portaria, que foi expedida, repito, no dia 12 de janeiro de 2021, traz aí os principais reajustes previdenciários, que serão válidos a partir de 1º de janeiro de 2021. E vamos a esses principais reajustes. Eu separei aqui os cinco principais. O primeiro reajuste é o reajuste dos benefícios de salário mínimo. Esse reajuste dos benefícios de salário mínimo, ele vai seguir aí, obviamente, o reajuste do próprio salário mínimo, foi reajustado em 5,26%. Ou seja, o salário mínimo passou para R$ 1.100. Ocorre que o INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que é o índice oficial para reajustar o salário mínimo, deu um pouquinho acima desses 5,26%. O INPC de 2020 deu 5,45%, ou seja, foi apurado em 5,45%. Um pouquinho acima. Daí já surge aí a primeira questão, né? Será que o governo vai aumentar de R$ 1.100 para R$ 1.101,95, que seria o reajuste correto pelo INPC? Isso também aconteceu no ano passado, né? E o governo, que anunciou o reajuste do salário mínimo antes mesmo da divulgação do índice do INPC, o governo fez esse reajuste, né? Trazendo para a porcentagem prevista no INPC. Acredita-se que esse ano pode haver a mesma coisa. No momento, até a data de gravação desse vídeo, o salário mínimo está em R$ 1.100,00. Portanto, obedecendo o reajuste de 5,26%. Mas caso o governo faça essa complementação para aplicar o índice do INPC, que deve fazer isso para ser o índice de 5,45%, esse valor deveria ser de R$ 1.101,95. Há rumores de que o governo vai fazer, sim, essa complementação e, inclusive, vai arredondar para R$ 1.102,00. Tudo indica que isso vai acontecer. Mas, repito, até a data de gravação desse vídeo, o salário mínimo está em vigor em R$ 1.100,00. E a primeira coisa que a gente deve analisar, qual é o reflexo disso na Previdência? Primeiro reflexo, altera o piso do salário de benefício. Ou seja, os benefícios de salário mínimo não poderão ter aí um salário de benefício inferior a este valor de R$ 1.100,00. Inferior ao salário mínimo vigente. Então, o primeiro reflexo seria na alteração do piso referente ao salário de benefício. Também há reflexo no piso do salário de contribuição. Como se sabe, o salário de contribuição agora não pode ser inferior ao valor do salário mínimo para ter efeitos previdenciários. O artigo 19-E do decreto 10.410 de 2020 determina que, para que o salário de contribuição tenha efeitos previdenciários, será necessário que ele obedeça aí o valor mínimo, ou seja, que a contribuição incida sobre o valor do salário mínimo. Caso isso não aconteça, o segurado deve complementar essa contribuição para que ela tenha aí efeito previdenciário. Então, também há reflexo no salário de contribuição. Também vamos ter aí um reflexo no valor limite da renda per capita familiar para efeito de concessão do benefício de prestação continuada da LOAS. Sabemos que a última medida provisória, a medida provisória 1023 de 2020, estipulou a renda per capita familiar para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, o BPC, deve ser inferior a um quarto de salário mínimo. Ora, se o salário mínimo subiu para R$ 1.100, esse valor, então, da renda per capita deve ser inferior, sendo um quarto de salário mínimo, deve ser inferior a R$ 275. Então, também, aí, essa influência diretamente no critério de renda do BPC. E, por fim, esse reajuste do salário mínimo também vai alterar os valores de referência da tabela de contribuição. Isso para os segurados e empregados, para os segurados e empregados domésticos e para os avulsos. Com relação a esses segurados, a tabela de contribuição agora já inicia, né, os seus valores, os seus parâmetros, em R$ 1.100. Então, quem ganhar até R$ 1.100, 7,5% de contribuição. De R$ 1.100, aliás, de R$ 1.101 até R$ 2.203,48, 9%, de R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22, 12%, e de R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57, 14%. Então, esses aí são os parâmetros atuais da tabela de contribuição para o segurado empregado, empregado doméstico e avulso, que passa agora a ter já aí o início desses valores no novo salário mínimo, ok? Então, resumindo, reajuste dos benefícios de salário mínimo, que foi para 5,26%, mas que deveria ir para 5,45%, que foi o índice oficial do INPC. Repito, pode ser que o governo realmente aumente, tudo indica que vai fazer isso, e aí pode o salário mínimo subir para R$ 1.102,00. E aí interfere no piso do salário de benefício, no piso do salário de contribuição, no valor limite da renda per capita familiar do LOAS, do benefício e prestação continuada da LOAS, e também nos valores de referência da tabela de contribuição. Então, primeira coisa, o reajuste do salário mínimo já vai aí gerar essa influência, esse reflexo nesses aspectos que eu acabei de mencionar. Também tivemos o reajuste dos benefícios superiores ao valor do salário mínimo, que, aplicando-se o índice oficial do INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, apurado no ano de 2020, ficou esse reajuste em 5,45%. 5,45%. Esses benefícios que sofrerão esse reajuste de 5,45%, são os benefícios acima do valor do salário mínimo. Mas lembrando que os benefícios concedidos em 2020 sofrerão aí um índice proporcional. A partir de fevereiro de 2020 será proporcional. Até janeiro de 2020, os benefícios concedidos até janeiro de 2020, aplica-se esse índice integralmente, 5,45% do INPC. Mas, os benefícios concedidos entre fevereiro de 2020 até dezembro de 2020, o índice será proporcional ao período. E aí nós temos uma tabelinha lá na portaria 477, que diz o seguinte, olha, em fevereiro de 2020, 5,25%. Março, 5,07%. Abril, 4,88%. Maio, 5,12%. Junho, 5,39%. Julho, 5,04%. Agosto, 4,61%. Setembro, 4,23%. Outubro, 3,34%. Novembro, 2,42%. E dezembro, 1,46%. Ou seja, você pega lá a tabelinha, que está prevista na própria portaria 477, que eu mencionei, e lá você vai ver proporcionalmente, dependendo do mês em que o benefício foi concedido, no ano de 2020, qual será o reajuste. Isso para os benefícios acima do salário mínimo. Também tivemos o reajuste do teto da Previdência, né? Que o valor reajustado ficou em R$ 6.433,57. Esse valor de R$ 6.433,57 altera o teto do salário de contribuição e o teto do salário de benefício. Ou seja, as contribuições não podem incidir além desse teto. E também o salário de benefício, no cálculo da renda mensal inicial, dos benefícios também não podem superar esse teto. Também tivemos o reajuste do limite da remuneração mensal para que o segurado seja considerado de baixa renda. Sabemos que, tanto o benefício de salário e família, quanto o benefício de auxílio-reclusão, nós temos aí esse parâmetro, né? Em que o segurado tem que ser considerado de baixa renda para que haja aí a concessão desses benefícios. E esse valor também sofreu um reajuste que está atualmente em R$ 1.503,25. Então, reajuste do parâmetro que é considerado, do valor que é considerado da remuneração mensal do segurado, para que ele seja considerado segurado de baixa renda, para efeito de salário-família e para efeito de auxílio-reclusão, ficou aí em R$ 1.503,25. E, por fim, o quinto reajuste, principal reajuste da Previdência para 2021 foi o reajuste da cota do salário-família, que agora ficou em R$ 51,27 para cada filho que tenha direito a esse valor, a essa cota. Então, gente, repetindo, nós tivemos o reajuste do salário mínimo, dois, o reajuste dos benefícios superiores ao salário mínimo, três, o reajuste do teto da Previdência, quatro, o reajuste do limite da remuneração mensal do segurado de baixa renda, e quinto, o reajuste da cota do salário-família. Obviamente que outros reajustes também foram realizados na Previdência para 2021, mas esses são os principais reajustes, aqueles que a gente lida no dia a dia com mais frequência. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui. Até o próximo Radar Previdenciário, aqui na Rede Previdência. Um fraterno abraço em todos vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho